Próximo Sou homem, mulher, sou povo Velhão, velhão Sou alegria, dor Deus quando me criou, ele pensou Meu filho leva de tudo Se você tem essa alegria, dor Tu vai precisar de tudo, pois tu vai ser um cantor Aí meu é não, viu? Tô indo ao banheiro Eu acho que você entrou no estúdio errado, querido Vocês conhecem a Madonna? Acho que você entrou no estúdio errado, Eduardo Canta pra gente poder escutar os outros também Eduardo, o teu tempo vai se esgotar Canta um pedacinho de alguma coisa em português, por favor Não vai nisso Depois dessa ventania O temporal Fez da nossa vida O mundo desigual Qual é a tua? Na verdade, qual é a tua? É a pergunta que cabe Eu já estava condenado Eu só queria uma oportunidade Eu só queria expressar o meu lado artístico Eu só queria um pouco de tempo Jamais eu desrespeitaria meus amigos Longe de mim, insultar uma pessoa que tá me julgando Eu não sou besta Eu não sei se você acha euM Eu não sei se você иной